Apedido 30 Pega bolado, bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vários orbitos do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso malotado Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não prestam Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não prestam Apedido 30 Ó o pique É o pique HIT MUSIC Quando eu tô na base tu sabe que é aquilo Hitming for o verde tu sabe que tem Só minha favela quer correr em perigo Convoca essa mica com a pia também Ela gosta dos que maceta, pega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vai orbit do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso balotado Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu gosta muito dos carinha que não presta É um pique, é um pique E timidos É um pique, é um pique